Você sabia? Estudos recentes revelam que ratos também sentem cócegas. Pesquisadores descobriram que esses roedores têm terminações nervosas sensíveis ao toque, provocando reações semelhantes à cócega em humanos. Essa descoberta fascinante amplia a nossa compreensão sobre a percepção sensorial em animais e abre novos horizontes para a pesquisa em comportamento animal. Hashtag Curiosidades Animais Hashtag Ratos Cócegas Descubra o incrível mundo dos animais de uma maneira nunca vista antes. Inscreva-se agora no canal Inacreditável e mergulhe em um universo repleto de curiosidades e fatos surpreendentes sobre os seres mais fascinantes do planeta. Não perca tempo, junte-se a nós e desvende os mistérios da natureza animal. Não perca tempo, junte-se a nós e desvende os animais de uma maneira mais profunda. Não perca tempo, junte-se a nós e desvende os animais de um universo. Não perca tempo, junte-se a nós e desvende os animais de um universo.